Estou aqui ao lado da vereadora Ângela Galvão, que já foi secretária de Educação. Como é que a senhora vê aí esse assunto que está na internet, a questão de servir pipoca? Inclusive a senhora voltou à tribuna e ficou surpresa de usar pipoca nas escolas. Sim, eu acho que não é que não possa ter pipoca nas escolas, no dia festivo, ou então acompanhado de outro lanche, mas só a pipoca realmente... Eu até estranhei, porque podia vir com o suco, com o refrigerante, ou uma outra coisa, um pãozinho lá do lado, um pedacinho de bolo. Mas só pipoca? É, só pipoca, eu acho que não fica legal. Isso, e eu poderia até dizer que não poderia acreditar, mas o meu filho, como eu citei quando perguntei o que ele tinha lanchado na escola, ele realmente me confirmou que tinha sido pipoca com suco. E aí eu fiquei pasma também, porque meus filhos são usuários da escola pública do município, da saúde pública, então eu, mas que ninguém, acompanho, vejo, fiscalizo o que realmente está acontecendo no nosso município. Agora, o que é que se espera agora, depois de colocar aqui na Câmara 1 esse palco? O que a gente espera é que tenha melhora, tanto na educação, quanto na saúde, quanto nas estradas, e isso a gente vai estar diariamente cobrando nas sessões, nas nossas reuniões, fazendo nossos requerimentos, e em cima, para o prefeito realmente fazer o seu papel como deve ser feito. Vereador Joaquim, hoje o senhor usou a tribuna e cobrou em relação à questão até da saúde aqui do município. Foi, foi, realmente que a nossa saúde está precária, e eu cobrei, porque quarta-feira eu fui visitar um amigo, que é médico em Garapé Grande, doutor Marquinhos, e me surpreendi o tanto de mulher grávida que tinha lá em Garapé Grande, para fazer consulta com o Marquinhos, porque o nosso hospital aqui, não tem um médico que cuide dessas pessoas, das senhoras grávidas, das mães de família da nossa comunidade. É uma surpresa realmente aqui para os vereadores também, não só a questão da saúde, mas também a merenda escolar, que foi servida ultimamente, está nas redes sociais, pipoca. Como é que você vê essa situação da merenda escolar também aqui no município? É, realmente isso é verdade, meu filho Joaquim José, eu perguntei e ele falou que tinha sido o suco com pipoca. Eu digo, não teve outra coisa, meu filho? Não, papai, só isso, suco com pipoca. Isso é como nós, como representantes do povo, nós temos que correr atrás, ir na promotoria, fiscalizar. Quer dizer assim, os vereadores, os verdadeiros representantes do povo, porque quem ama, cuida. Agora, presidente, foi debatido aqui, em relação à questão da saúde e também a questão das estradas. Como é que você vê isso como presidente aqui, já a segunda pessoa aqui do município? E, Mário, como é do conhecimento de todos, graças a Deus nós tivemos um inverno intenso, onde de setembro para cá tem chovido muito, e isso teve o desgaste nas nossas estradas, como nas estradas de outros municípios também. Em relação à questão da saúde, foi citado também aqui que o hospital municipal não tem estrutura, inclusive as próprias mães estão ganhando neném fora, bebê fora, e o outro tem que se consultar fora, ou seja, faltam médicos e falta estrutura hospital. Como é que você vê isso que foi colocado aqui na tribuna também, presidente? Mário Júnior, como isso já foi relatado pelo ex-prefeito Cascaria e também pelo prefeito Cascaria, aquele é um prédio que a gente sabe que não é o ideal para nós, para a poção de pedra. Por isso, estamos buscando, junto com o governador, que conclua o nosso hospital, para atender melhor a população de poção de pedra. Mas é o que nós temos no momento, e estamos nos esforçando para fazer reforma, contratando profissionais para que a gente possa atender a toda a população. Mas, com fé em meu bom Deus, o governador Brandão nos garantiu, para nós todos os vereadores, em reunião com ele lá em São Luís, que até julho entrega o nosso hospital. Ele está dando um prazo longo até julho, mas que até julho entrega o nosso hospital. E a gente vai estar se apegando a essa promessa, a este sonho, porque é o sonho do Francisco, como gestor, poder oferecer uma saúde de qualidade para a população de poção de pedra. É o sonho também do nosso ex-gestor, o prefeito Cascaria, que idealizou esse sonho há muito tempo atrás, quando pediu que o governador, no então Fravudino, tivesse uma atenção especial com a saúde e trouxesse um grande hospital para cá. E, com fé em Deus, vai ser concluído esse grande hospital. E, sim, vamos estar com uma unidade nova, um hospital todo aparelhado, para, sim, receber a população de poção de pedra com devido respeito e como é merecido. Qual a garantia ou qual a mensagem que você deixa para as mães, que faltam poucos dias aí, inclusive, para ganhar neném? Olha, eu quero me dizer a todas as mães, nós vereadores aqui de poção de pedra, todos, todos, seja oposição ou seja oposição, nós estamos unidos, sempre procurando trazer o melhor para a poção de pedras e solucionar esses problemas. Vamos estar levando essa demanda junto à secretária, junto ao prefeito Francisco Pinheiro, para que a gente possa, em um conjunto, conseguir atender a todas as mães que estão aí, preste a ganhar a bebê, que tenha segurança, que tenha qualidade no atendimento, para, sim, ser realizado com o devido respeito e como se deve. Obrigado. Obrigado.